Marcelinho Carioca foi encontrado. Agora há pouco a polícia de São Paulo prendeu três suspeitos por cometerem o sequestro ao ex-jogador do Corinthians que estava em um cativeiro. O trio é formado por duas mulheres e um homem. O pedido inicial de resgate era no valor de 30 mil reais, segundo as primeiras informações que estão chegando. Neste momento, o jogador Marcelinho Carioca está em uma delegacia da cidade de Itacoaquecetuba, que fica em São Paulo, no estado de São Paulo, prestando depoimento. Ele conseguiu ser libertado e o trio foi preso. O jogador não teria sido liberado, segundo uma informação que ainda é preliminar, que estamos levantando as informações. O jogador não teria sido liberado porque o valor dos 30 mil foi pago pela família, mas o trio queria um valor a mais pelo ex-jogador. Mas não conseguiram, a polícia conseguiu interceptar e agora estão todos na delegacia. O trio suspeito de cometer o crime preso e o ex-jogador prestando depoimento. Novas informações a qualquer momento. Portanto, Marcelinho Carioca já está libertado do sequestro. Ele já está fora do cativeiro, já está bem e está numa delegacia prestando depoimento. Novas informações a qualquer momento.